Bom dia a todos, sejam bem-vindos então ao nosso programa de meditação de 22 dias. Hoje é a nossa 15ª prática e nós já vamos nos preparar para iniciar nesse instante. Já vamos posicionar o nosso corpo de forma confortável. Para quem está sentado na cadeira, como eu vi hoje, vamos colocar os dois pés firmes no chão, a coluna alinhada. Vamos trazer a tensão agora entre as nossas duas sobrancelhas e vamos iniciar o nosso processo da meditação quântica nessa manhã. É importante a gente ter consciência que esse trabalho é um trabalho de purilamento íntimo. É um trabalho de autoconfrontação e ao mesmo tempo de autodescobrimento, no qual a gente se permite que as forças universais e espirituais estejam em contato direto conosco durante a prática. Nos trazendo insights, percepções, trazendo alterações profundas no nosso DNA e também da transmutação das energias que estão presas ao nosso perispírito, que não condiz mais com as nossas consciências novas. Dentro desse exercício diário que a gente se propôs, exige de cada um de nós profundamente disciplina, o qual nos ensina a sermos disciplinados. E ao mesmo tempo nos coloca em um movimento natural, de contração e de expansão, conforme é nos apresentado. Vamos todos então iniciar nesse momento a nossa prática de meditação quântica. Inspira profundamente, enche o pulmão de ar e solta o ar. Esse movimento de contração, liberando o ar que estava dentro de nós. Inspira, muda-se do prana, que está misturado ao nosso ar, que imunda o nosso ser, que nos traz a percepção de estarmos conectados, vivos. Solta o ar. Carrega de intenção a liberação desse ar, deixando-o livremente, honrando e agradecendo pelo tempo que ele foi importante para nós. Inspira. Vamos compreendendo as leis naturais, os fenômenos naturais. Compreendendo o que a natureza nos ensina, a nossa capacidade de sermos fluidos, leves, amorosos. Solta o ar. Carrega de intenção a liberação desse ar. Mais uma vez, abre espaço dentro de você. Permita-se que esses espaços sejam criados, para que quando conectarmos ao plano novamente e inspirarmos, eles sejam preenchidos sempre pelo novo, por aquele algo desconhecido, mas que nos nutre profundamente. Inspira. Vamos nos desassociando da percepção de monotomia, de não movimento. Vamos nos desassociando das sensações de estagnação. Solta o ar. Volta. E nesse movimento de volta, compreendemos o nosso movimento. Esse movimento sutil, que aparentemente pode parecer estar parado, mas que existe no seu mais profundo... modo de se expressar. Inspira. Vai nutrindo-se mais uma vez do prana. E conscientemente, agora, vamos ativando o nosso arco-eiso íntimo de curso. Transitando pelo nosso aspecto íntimo de luz. Solta o ar. De baixo para cima, a gente transita vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Nos ancorando ao topo da nossa cabeça, nós nos conectamos à fonte divina. Aquilo que temos como centelha de luz. A hiperconsciência, a Deus, como talvez é conhecido pelas nossas consciências. Inspira. E nessa conexão divina, nós recebemos dos mais altos as orientações, ampliando a nossa capacidade intuitiva. Ampliando as nossas capacidades anímicas. E deixando-se fecundados. Por essas novas formas de expressão, de comunicação e de vida. Solta o ar. Voltando ao centro, nesse momento, a gente recolhe pela nossa periferia, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Todas as nossas questões que não estamos dando conta de forma consciente. Entrega tudo ao centro para que ele transmute, que significa, cure e transforme. E eleve a sua vibração, lhe trazendo novas possibilidades de vida e de intervenção. Inspira. Vamos compreendendo como o movimento gera novos resultados, o movimento gera novos resultados, o movimento gera novos resultados em nossa vida. Ampliando a nossa capacidade de viver, de sentir, de compreender. E solta o ar. Nesse movimento, nós deixamos ir aquilo que não nos representa mais. Nós deixamos ir aquilo que não tem mais conexão conosco. Nós deixamos ir aquilo que não faz mais sentido para a nossa vida e para o novo ser humano que estamos nos tornando. Inspira. Nós aprendemos a deixar ir os comportamentos e as vicissitudes que nos atrapalham o desenvolvimento natural. Nós deixamos ir todos os burilamentos íntimos que nos traz a percepção de estarmos aprisionados a padrões e vícios que sugam a nossa energia. Solta o ar. Volta ao centro. Nesse movimento de volta, tome fôlego, busca a Deus superior e volte. Mais uma vez. Inspira. Nessa inspiração, de cima para baixo, violeta, anil, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho, ancorados na base da coluna. Nós vamos deixar ir. Deixamos ir aquilo que não faz sentido pela nossa espiritualidade. Deixamos ir aquilo que não amplia a nossa capacidade de visão. Deixamos ir aquilo que nos impede de bancarmos a nossa verdade íntima. Solta o ar. Volta ao centro. E nós deixamos ir aquilo que nós não conseguimos, de forma consciente, amar. Liberamos o perdão, mas deixamos ir. Nós deixamos ir todos os apegos, todos os controles da nossa personalidade. Deixando fluir para o sentido de onde eles devem ir. Nós deixamos ir, conscientemente, todos os vícios sexuais que nos impedem de evoluir, de crescer. E que apenas minam e sugam a nossa força. Inspira. Nutra-se mais uma vez. De cima para baixo, desce com a energia. E nós vamos deixar ir, através da nossa primeira dimensão de consciência, tudo aquilo que nos aprisiona. Tudo aquilo que nos unimita. Nós deixamos ir medo, orgulho, culpa, egoísmo, necessidade de controle, necessidade de aprovação. A impressão de estarmos querendo ser pertencentes. Nós deixamos ir todo tipo de força que estamos realizando nesse momento para viver e desejar apenas aquilo que faz sentido para a nossa personalidade. Solta o ar. Volta ao centro. Recolhe os raios de baixo para cima. Deixamos ir, primeira dimensão de consciência, com aquilo que não nos representa mais. Deixamos ir, segunda dimensão de consciência, com aquilo que não nos representa mais. Deixamos ir, terceira dimensão de consciência, com aquilo que não nos representa mais. Inspira. Estamos nos deixando ir, liberando aquilo que está minando, travando o nosso desenvolvimento e nos impedindo de crescer. Nos impedindo de estarmos em movimento, percebendo a nossa evolução. Nos impedindo de nos transformarmos todos os dias. Estamos deixando ir tudo aquilo que nos prende a padrões egoicos, a movimentos e hábitos parados que simplesmente só sugam a nossa energia. Solta o ar. Voltamos ao centro, pedimos conscientemente a Deus que se manifeste através de nós, liberando tudo aquilo que não nos representa. Deixando ir aquilo que não faz sentido mais para a nossa vida. Liberando aquelas energias que estão paradas em nosso campo, em nosso perispírito. E que tragam o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, o nosso desenvolvimento. Inspira. Toma de fôlego mais uma vez, crie a consciência e vamos lá. Deixando-nos ir aquilo que está parado no nosso quarto chakra, aquilo que nos magoa, aquilo que nos entristece, aquilo que nós não estamos dando conta de perdoar, mas nós deixamos ir para nos perdoar em primeiro lugar. E sermos livres conosco mesmo. Solta o ar. Volta ao centro nesse movimento. E mais uma vez, inspira. Expande o corpo físico. Visualize-se com raios para frente e para trás. Para direita e para esquerda. Para cima e para baixo e para todas as nossas diagonais. Solta o ar. Estamos limpando o nosso campo. E vamos agora para o quinto chakra. Nós vamos deixar aí tudo aquilo que nos impede de dizermos a verdade. Nós deixamos ir aquilo que nós somos capazes de bancar através da nossa fala, que está travando o nosso despertar verbal, oral, que nos conecta com o todo, que manifesta tudo aquilo que somos em essência. Nós deixamos ir as travas da nossa garganta, do nosso quinto chakra, da nossa tireoide. Isso não está nos deixando traduzir, decodificar, expressar os códigos centrais que vêm da unidade. Inspira. Preencha-se dessa energia e vamos para o nosso centro chakra. Nós deixamos ir tudo aquilo que impede a nossa visão pelo terceiro chakra, pelo terceiro olho. Nós deixamos de ir tudo aquilo que está nos travando, nos impedindo de conectarmos espiritualmente com os nossos guias, mentores. Todos os nossos seres de luz que nos acompanham, que nos fazem evoluir, nós deixamos ir aquilo que nos impede de manifestarmos a nossa intuição 24 horas por dia. Solta o ar. Volta para o centro. Na unidade, na sétima dimensão, nós conectamos a Deus. Recebemos a sua energia e a sua presença. Inspira. E nesse movimento de expansão com os raios retos, em altas vibrações e ondas curtíssimas, nós deixamos ir aquilo que nos impede de estarmos conectados 24 horas por dia. Nós deixamos ir todos os nossos padrões de ilusões que nos trazem questionamentos e impede a nossa percepção de estarmos evoluindo. Nós deixamos ir tudo aquilo que nos desconecta do centro. Tudo aquilo que nos distrai, tudo aquilo que apenas simplesmente é gasto de energia, tudo aquilo que nos para para entrarmos em total sintonia com as forças magnéticas. Inspira. Nessa conexão, nós vibramos movimento para a sétima dimensão, movimento para a sétima dimensão, movimento para a sétima dimensão, solta o ar. Movimento para a sétima dimensão e movimento para as minhas capacidades mediúnicas, minhas capacidades alínicas, na minha capacidade de viver além das aparências. Movimento para a minha intuição, movimento para a minha percepção. Movimento para compreender quem eu sou pela origem, pela luz central que radia de dentro de mim. Inspira. expande mais uma vez o corpo físico traga atenção para o quinto chakra e nós colocamos movimento em nossa fala movimento em nossa expressão movimento nas decodificações dos códigos centrais que chega a nossa consciência movimento na minha capacidade de expressar quem eu sou bancar sem mais, sem menos solta o ar volta para o centro nós colocamos movimento nas nossas emoções do nosso quarto chakra nós colocamos movimento na nossa capacidade de autoconfiança nós colocamos movimento nesse instante na nossa capacidade fraternal de servir, o maior é aquele que serve o maior é aquele que serve o maior é aquele que serve de forma fraternal sem nenhum tipo de espera, de expectativa inspira expande o corpo físico traga agora para a terceira dimensão de consciência nós colocamos movimento em todos os aspectos da nossa personalidade nós colocamos movimento em todos os padrões de aprisionamento pelo nosso ego nós colocamos movimento em todas as nossas compreensões de quem somos em essência e aquilo que dizem que nós somos nós colocamos movimento na nossa capacidade de ação, de cocriação de manifestação das ordens centrais através da nossa personalidade solta o ar volta ao centro nós colocamos agora movimento na nossa energia sexual nós colocamos movimento na nossa capacidade de cocriar e de gerar projetos, relações, vida, vida e abundância nós colocamos movimento na nossa força criativa que está proporcionando a nossa capacidade de materializar o espiritual movimento para a segunda dimensão de consciência movimento para a segunda dimensão de consciência movimento para a segunda dimensão de consciência inspira nutra-se mais uma vez do prano e vamos trazer movimento para a nossa primeira dimensão de consciência movimento para aquilo que está trabalhando o nosso processo movimento contra as expectações e ao mesmo tempo as decepções de medo, por orgulho e egoísmo movimento para a nossa capacidade de nos sentirmos preenchidos, nutridos pelo nosso amor que radiamos movimento para as nossas capacidades de ações na vida manifesta para que possamos assim realizar tudo aquilo que a espiritualidade nos pede de forma honrosa, amorosa, de forma abundante, rica e próspera solta o ar volta para o centro e movimentamos primeiro, segunda, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo chakra trazendo movimento para as nossas chakras, os nossos voces de energia inspira desce com esse movimento, movimento mais uma vez para a sétima, sexta, quinta, quarta, terceira, segunda, primeira dimensão de consciência movimento para o nosso tórus energético, nosso campo eletromagnético movimento para as forças sutis que estão sempre junto de nós movimento, movimento, movimento para a vida movimento, movimento, movimento para a vida movimento, movimento para a vida solta o ar fiquem em você e respire normalmente amplie as percepções que estão chegando nesse instante e vamos através da nossa tela mental manifestar o movimento daquilo que nós desejamos vamos fazer uma viagem juntos no qual cada um de nós vai expressar aquilo que está acessando eu quero que nesse momento você amplie a sua consciência cada vez mais expanda somos uma só consciência nesse instante um só pulmão um só coração nós nos sentimos nós nos percebemos nós estamos interligados por fios finos de prata que nos traz a compreensão de unidade todo movimento íntimo particular ele afeta o movimento global e por essa consciência nesse instante nós vamos deixar que seja apresentado a nós aquilo que nós desejamos aquilo que nós estamos buscando visualize nesse instante um lugar onde você é esperado lá você tem pessoas no seu convívio pessoas que fazem parte da sua vida no agora pessoas que já fizeram parte pessoas que ainda vão fazer parte que você ainda não conhece visualiza esse lugar não importa onde ele está nesse instante mas apenas visualize esse lugar ele está cheio de pessoas alegres, felizes todos estão sorridentes todos estão contentes que todos reconhecem os seus resultados e onde você chegou você está chegando você está chegando no momento de comemoração uma festa no qual você está dando essa festa para você o seu presente aquilo que você merece durante toda a sua vida e o que você nunca teve coragem de realizar e fazer nesse momento nesse momento esse presente essa festa é para que todos tragam para você a percepção de que você nunca esteve só que você nunca recebeu apoio todos esses seres de luz que estão nesse lugar todos os nossos entes queridos eles te esperam felizes para te abraçar eu quero que você se visualize com uma roupa especial uma roupa de festa colorida com a cor que seu coração te traz e você vai vendo que existem vários tipos de pessoas e todos eles admiram a sua roupa você está deslumbrantemente lindo você está intensamente maravilhoso com cabelos lindos com um semblante leve com um sorriso magnetizante você tem joias puro ouro está em você através dessas joias e você então é dentro desse espaço e vai sendo recebido de forma amorosa todos querem estar do seu lado todos querem dizer que é seu amigo todos estão muito felizes alegres pela sua conquista sabemos que não foi fácil mas você conseguiu nesse instante onde você está você recebe todo o carinho que é possível todo o amor que há direcionado para você receba essa energia nesse instante hoje é um grande dia hoje nós comemoramos o nosso movimento e os nossos resultados hoje é um grande dia hoje é um grande dia espero que você tenha vamos lá e comecei a minha Truth que é isso e aí a minha Amém. 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 Faça uma respiração leve e profunda nesse instante. E vamos gravando na nossa tela mental todas essas sensações que tivemos ao visualizarmos ou criarmos ou sentirmos que está para acontecer em nossas vidas. Dentro desse movimento nós vamos despedindo de todos que estão nesse local porque nós precisamos fazer mais uma outra viagem. Você então agora parte em direção ao alto do céu e você tem a sua capacidade para voar deslocar-se livremente. se veja voando nesse céu e vai sentir uma sustentação amorosa de anjos que te conduzem e te protegem. cada um de vocês será conduzido para um local onde receberá a energia do movimento. manifestado dentro de você vamos viver uma cura quântica onde todos nós vamos estar deitados repousados em umas marcas flutuantes tecnológicas brilhantes. estamos deitados um ao lado do outro. relaxe mais o seu corpo. apenas observe o trabalho acontecendo. apenas observe o trabalho acontecendo. aparece, no topo da nossa cabeça, recebemos a imposição de mãos dos nossos amigos estelares, somos capazes de sentir a temperatura mudando, nosso terceiro olho aberto e em movimento. Veja a luz. 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 passa movimentos leves se aconteceu algum tipo de desconforto físico algum tipo de dor é natural pela frequência que acessamos e agora estamos voltando nosso corpo às vezes não dá conta de permanecer em altas frequências consciente muito bem cada um dentro do seu tempo relaxa a testa relaxa os olhos solte o nariz engula essa língua se desejar abra um sorriso leve e venham voltando para esse presente quem quiser beber água fique à vontade muito bem todo mundo de volta dando ok também dando ok o restante da turma Maurício, Cida, Viquelio, Cláudio, Sione maravilha muito bem turma chegamos ao fim de mais uma meditação não agradecer o pessoal que está em casa e vamos agora parar a nossa gravação para termos um momento mais íntimo de partilha entre nós gratidão a todos e até o nosso próximo encontro para na gravação no 3, 2, 1 não não não